No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada num algoritmo que consegue clonar a voz de uma pessoa usando um áudio de apenas 5 segundos dela falando. Bizarro. E você já deve ter percebido que a programação tá crescendo absurdamente, né? No futuro, todo mundo vai ter que entender um pouco de programação pra conseguir lidar com as máquinas que tão por vir. Você alguma vez já deve ter ouvido falar no termo deepfake. Esse termo é usado quando a gente treina uma rede neural com o objetivo de falsificar rostos humanos. Existem tipos diferentes de deepfake, como por exemplo esse aqui, que troca apenas a face das pessoas, mas o resto da cabeça e do corpo continuam iguais. Ele é muito usado pra fazer filtros engraçados e brincadeiras nas redes sociais. E esse aqui, que é ainda mais avançado e sintetiza absolutamente tudo. Esse vídeo que você tá vendo não é de uma pessoa sendo filmada enquanto fala. Ele foi 100% criado por um algoritmo. E o que ele tá falando foi escolhido pela pessoa que configurou esse algoritmo. Só que esse termo deepfake não é limitado apenas a clonagem de faces. Ele inclui vozes também. Existem várias iniciativas nessa área de pesquisa que tentam clonar o timbre da voz de uma pessoa. E até mesmo o jeito dela de falar. Uma delas se chama WaveNet, do grupo DeepMind da Google. Eu tô falando do projeto Mister Falante. Uma iniciativa da Universidade Federal de Goiás em parceria com a CyberLabs. Se liga nos resultados dos caras. Atenção, as falas que você vai ouvir agora foram geradas pelo algoritmo. Não foram os donos das vozes que falaram isso que será ouvido. Repetindo, essas falas não são verdadeiras. Elas foram criadas artificialmente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem e que passa. Num doce balanço a caminho do mar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem e que passa. Num doce balanço a caminho do mar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá. Inteligência artificial é igual armazenar o vento ou saldar a mandioca. Uma das maiores conquistas do Brasil. No Brasil não existe esquerda, só existe canhoto. É inteligência artificial. É incrível. Bizarro, né, mano? Até a entonação da voz e o jeito de falar. E tá ficando cada vez mais difícil distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Vou te mostrar dois vídeos e você vai ter que adivinhar qual deles foi gerado ou modificado por uma IA. E qual deles é 100% verdadeiro. E aí, o que tu acha? Se você chutou que o segundo é fake e o primeiro é verdadeiro... Errou! Os dois foram modificados por uma IA. O segundo é 100% gerado e o primeiro só trocou o rosto. Inclusive, esse primeiro vídeo ficou famoso recentemente. Ele foi usado por uma empresa para enganar os clientes e roubar criptomoedas. Quem aparece no vídeo é o suposto CEO da empresa, fazendo um comunicado. Mas na verdade, o rosto tá trocado. A empresa sumiu levando em torno de 17 milhões de reais em criptomoedas. E por causa do deepfake, ninguém sabe quem é que tá por trás dessa máscara. A ideia foi usar o vídeo para passar credibilidade e fazer os clientes confiarem na empresa. E eu chutaria que a voz dele também tá trocada. E juntar a clonagem de voz com a clonagem de faces é uma verdadeira bomba geradora de fake news e crimes cibernéticos. Por enquanto, tenham muito cuidado. Se informem ao máximo que der e não confiem em nada que vocês veem e ouvem. Nós entramos na área do virtual e a partir de agora, tudo é virtualmente possível. Obrigado pela audiência. Forte abraço do canal Vander Reis. Link do grupo do Telegram de informações restritas na descrição. Se inscreva no nosso canal na plataforma Odissei, que te paga para assistir vídeos.